Todo ano, bilhões de reais são gastos com a saúde. Mesmo assim, 50 milhões de pessoas têm doenças crônicas e vivemos 10 anos menos do que poderíamos. A solução é colocar os 3 milhões de profissionais da saúde a serviço da vida saudável. Mas cuidado! Um grupo de deputados quer dar aos médicos o poder de decidir sozinhos o que é bom pra você e pra sua família. Diga não à indústria da doença. Diga não ao projeto de lei do Ato Médico. Sabe a como se defender? Atomediconão.com.br